Chegou a vez de descobrir como o Copilot pode elevar as suas apresentações no PowerPoint a um novo patamar. Desde a criação de slides com design impecável, até sugestões de conteúdo e formatação. O Copilot facilita tudo pra você. Se você quer impressionar sem perder tempo, fique ligado, porque vamos mostrar como essa ferramenta transforma as suas apresentações. Vamos lá! Então agora com a mão na massa, utilizando o Copilot dentro do PowerPoint. Como vocês podem ver, estou aqui com a apresentação em branco. E como uma dica, nós temos que sempre utilizar a opção salvamento automático. Essa é uma forma dele utilizar todos os recursos aqui e fazer com que tudo funcione perfeitamente. Então, coloquei aqui a opção de salvamento automático. Já aqui no meu OneDrive, automaticamente os arquivos estarão lá no SharePoint. E assim como as outras soluções, eu tenho a opção de acessar o Copilot através dessa aba que abre aqui do lado direito. Eu vou pedir pra ele fazer uma apresentação baseada em um documento Word, que é um documento que eu tenho lá alguns dados do Outbox. Inclusive, tem uma foto minha e eu vou pedir pra que ele leia esse documento com essas dicas e crie uma apresentação do zero. Então, eu vou pedir aqui pra que ele crie essa apresentação a partir de um arquivo. Vou informar pra ele onde é que está esse arquivo. E vamos ver o que que ele vai fazer pra gente. Olha só que legal, gente. Ele já criou uma estrutura de tópicos da minha apresentação e ele vai começar agora a gerar os slides. Então, primeiro ali colocou a introdução ao Outbox, dados sobre o apresentador, estrutura de roteiro. E voilá! Olha só, já tenho aqui os meus slides prontos. Então, primeiro aqui dando a introdução, que é o Media Kit do Outbox. Outbox, colocou aqui quais são as pautas, colocou também aqui o que que é o Outbox. Ah, tem um detalhe importante aqui pra eu mostrar pra vocês, só pra vocês saberem como é que está esse documento. Esse aqui é o documento Word, tá? Onde eu tenho aqui um texto, inclusive com algumas fotos minhas, um pouco da minha introdução. Então, foi baseado nesse documento Word de quatro páginas que ele criou essa apresentação. Vamos ver quantos slides ele criou aqui. 21 slides já estruturando todo o meu conteúdo aqui de uma forma super prática e simples, direta. Dando, inclusive, imagens que têm a ver, referente ao assunto que eu estou pesquisando, né? Colocou aqui até uma foto de uma plateia ali assistindo, ou seja, da forma como a gente tenta sempre segurar a atenção de todos vocês. Qual é o objetivo do Outbox, a duração dos vídeos, qual é o perfil do apresentador, eu que vos falo. Colocou até aqui a minha foto, olha só que bacana, gente. Então, ele criou a estrutura do Outbox em uma apresentação. Se eu quiser, eu consigo até complementar um pouco e falar o seguinte, por favor, me dê alguns insights sobre a apresentação. E olha só, ele já está aqui me dando um texto, né? Para eu poder ler e ficar ainda mais preparado para fazer essa apresentação. E ele pode ajudar vocês, pessoal, com qualquer tipo de assunto. Pode ser na área médica, pode ser na área da agricultura, pode ser em qualquer assunto. Ele sempre vai criar uma apresentação e dando esses insights, ajudando você a conseguir fazer uma apresentação sensacional. E aí, gostaram das novidades? Se vocês quiserem saber mais e até obter uma proposta, entre em contato com o nosso time através do QR Code. E não deixe de assistir os nossos próximos vídeos sobre o Compilot aqui no Outbox.